Os rachadores do bairro São Geraldo II, em Montes Claros, no norte de Minas, reclamam de problemas de estruturas das casas. O bairro é novo. Novo. Existe apenas oito meses. Mesmo assim, rachaduras começaram a aparecer nas paredes e os pisos estão soltando. Os imóveis foram financiados pelo programa Minha Casa Minha Vida, da Caixa Econômica Federal. O repórter Júnior Oliveira esteve no bairro e vai contar essa história pra gente. E olha, preste atenção você, porque bairros desse tipo aí existem em várias cidades mineiras. Pessoal vai, consegue essa casa pelo Minha Casa Minha Vida, mas a construção, na verdade, é feita de qualquer jeito e o material não é bom. Balança aí. Os moradores do bairro São Geraldo II, em Montes Claros, estão enfrentando problemas com a casa nova. Os pisos já estão danificados e as rachaduras começaram a aparecer. Já tem uns quatro meses. Que a cerâmica subiu pra cima e depois começou a quebrar. A gente não tá nem podendo andar na casa que quebra todinha a cerâmica. Isabel mora na casa com o marido e os dois filhos. E se preocupa com o filho pequeno, que corre risco de se machucar dentro da casa. Como que a criança vai brincar no chão com esse problema? Corre o risco de cortar. A casa, que é modelo único no conjunto, tem cinco cômodos entre quarto, sala, cozinha e banheiro. O bairro é destinado a famílias que antes não tinham condições de sair do aluguel. Esse é o sonho da dona Isabel, conquistar a casa própria. Há oito meses atrás, ela e o marido adquiriram essa residência e começaram a pagar as parcelas, pagando tudo certinho. Há quatro meses atrás, eles perceberam o primeiro problema. Aí que começou o tormento e a dificuldade da família. O piso da casa começou a estragar aqui. A cerâmica foi se soltando. E com o passar do tempo, foi continuando o mesmo problema. Já nesse ponto, onde as cerâmicas já estão quebradas, a gente pode observar que o piso continua se soltando. Fiquei muito triste, né? Porque assim, não tem uma parcela atrasada. Estamos pagando em dia para ver esse resultado. Porque queremos uma coisa, uma garantia, né? Porque a casa está na garantia ainda. O drama é vivido também por outras famílias do bairro. A casa ao lado, outros problemas de estrutura e serviço mal feito. Além das rachaduras, a pia está com defeito. O aquecimento do chuveiro não funciona. E há outros problemas na instalação elétrica. Eu lavo vazia no tanque, porque não dá para usar a pia. Constantemente ela entope. Aí tem que estar deixando para lavar no tanque. E a minha casa está rachada lá fora, vocês podem filmar a rachadura. A pintura está toda demolida. E aqui quando chove, a água entra na cozinha, até mais ou menos nesse rumo aqui. Segundo a moradora, funcionários da construtora já estiveram na casa para tentar solucionar os problemas. Mas eles não teriam concluído os serviços. Eles consertou de uma parte e ficou sem consertar. Porque o chuveiro elétrico eu não posso usar por falta dos fios. Vocês podem filmar lá em cima, vocês vão ver que está faltando fio. As casas fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. E são financiadas pela Caixa Econômica. Os moradores alegam que os imóveis estão na garantia. Eles assinaram o contrato de compra em julho do ano passado. Quando as casas foram entregues pela prefeitura e pela Caixa Econômica. Procurei, eles falaram sempre a mesma coisa, que tem muito pedido na frente. Que trocar cerâmica não é uma coisa assim, de um dia para o outro. E que demora muito. E como tem pedido na frente, eles não podiam deixar os outros pedidos para me atender. São pelo menos 400 famílias que moram no residencial. Eles aguardam uma resposta da empresa e uma solução definitiva para o problema. O que eles esperam é que eles arrumem isso aí, entreguem isso melhor. A construtora Celta, responsável pela obra, informou em nota que a Caixa Econômica Federal é a responsável direta por enviar as demandas de manutenções das casas. E que até agora apenas seis chamados estão em aberto. Eles afirmam também que qualquer morador pode procurar a Caixa para relatar os problemas existentes. Espero que resolva o problema, porque eu estou pagando a casa. Todo mês eu pago a prestação, tudo certinho. E demorei muito ganhar essa casa. Foi uma luta, foi uma bênção de Deus. Então eu preciso de uma resposta, de uma melhoria.